Chega da cruz do meu bom Senhor, Tô cada vento redentor, Ele ouviu todo o meu amor. Glória ao Salvador! Glória ao Salvador! Glória ao Salvador! Glória ao Salvador! Agora tem que ele me salvou. Glória ao Salvador! Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Chegou meus braços e me livrou. Glória ao Salvador! Glória ao Salvador! Glória ao Salvador! Agora tem que ele me salvou. Glória ao Salvador! Glória ao Salvador! Glória ao Salvador! Glória ao Salvador! Agora tem que ele me salvou. Glória ao Salvador! Glória ao Salvador! Glória ao Salvador! Agora tem que ele me salvou. Glória ao Salvador! Glória ao Salvador! Glória ao Salvador! Glória ao Salvador!